Olá, me chamo Rose e faço parte aqui da equipe Tani Gucci Relógios. Eu vim falar aqui de um cliente muito que especial, Rogério de Jardinópolis, que adquiriu um relógio aqui da Tani Gucci Relógios, um GMT3001. E claro, ele está muito feliz lá. Rogério acompanha a gente pelas redes sociais, nos conheceu através do canal do YouTube e entrou em contato com nós através de uma ligação. Eu fiz os primeiros atendimentos a ele e a gente foi conversando e chegando à conclusão do que ele realmente precisava. Ele ficou em dúvida entre dois relógios superiores Oriente e o GMT Poseidon Oriente. E naquelas nossas conversas, resumindo, ele decidiu ficar com o GMT, porque era um relógio que ia ser mais preciso e para as condições dele. Rogério, né, motociclista, e ele achou o Poseidon que daria mais segurança a ele para esses momentos de lazer dele ali, que ele é motociclista. E o Poseidon é um relógio que vem com a pulseira extra, né, com a pulseira em aço e também vem com uma emborrachada. E ali, a gente, nas trocas de conversas e vídeos, ele gostou bastante do relógio GMT, e ele decidiu fazer a compra dele. Ele concluiu a compra, foi sucesso, finalizamos e ele recebeu lá o relógio e mandou um vídeo para a gente recebendo lá o relógio. Acompanhe! Boa noite, pessoal, tudo bom? Eu estou fazendo esse vídeo para mostrar um relógio que eu adquiri na Taniguchi, relógio com o Carlos, né, a Rose. Eu quero apresentar o relógio que eu recebi hoje no trabalho, pelo pessoal do Correio, né, que eu conheço aqui, e eles me entregaram lá no trabalho, porque eu não estarei em casa, está tudo fechado aqui. Então, eu quero agradecer em primeira mão, né, a Rose, que foi meu primeiro contato, e a atenção que ela me deu, ela foi, ela tive um atendimento VIP com ela, né, pela loja, né, em si do Carlos, e que isso só tem que engrandecer, né, porque a pessoa que é bem atendida, ela fala para três. A pessoa que é mal atendida, ela fala para nove. Então, isso só tem a crescer, né, o Carlos com o ensinamento técnico que ele tem, conhecimento que ele tem, também, isso aí é muito importante para quem quer ter um relógio de procedência e original, né, que é o que ele faz, que ele vende, né. Então, eu quero agradecer primeiro a vocês aí, né, ao Carlos, né, a Rose também, que me deu uma atenção espetacular. Eu só tenho que agradecer e que se depender de mim para indicar, falar o link, compartilhar o WhatsApp, porque eu sou inscrito no canal, isso aí é certeza que não tem dúvida, né. Como eu disse, eu vou mostrar o relógio, eu só abri a caixa para poder ver se não estava, assim, nada fora do lugar, né, mas a caixa, eu abri a caixa de papelão, né, e o relógio com a cartinha, né, tem uma cartinha, né, que o Carlos mandou, que eu já li ela, né, tá aqui, ó, a cartinha do Carlos, muito obrigado, viu, Carlos, pela cartinha, olha aqui, a embalagem é perfeita, não tem, não tem como, não tem, né, ó, são as almofadinhas de ar, né, ó, almofadas de ar, olha, bem embalado, plástico bolha, né, certinho, a caixa bem acomodada, olha, lindo, eu até, eu vou tirar o plástico aqui, olha, tem uma capa, né, uma capa para tirar, né, muito, muito, muito bem feito, né, olha, olha, que bonita, olha, não sei se vai dar para ver direitinho, por causa da luz, né, mas eu vou abrir, olha, que coisa linda, ó, olha, com a garantia nacional, deixa eu ver aqui, ó, com a nota, juntinho certinho, e ó, ele, tá vendo, uma pulseira de silicone preto, ele é o fundo preto, né, o Poseidon NH, né, NH, e vem a, também, a, acho que os acessórios aqui, né, os acessórios que são os, os parafusos, né, da, da, se tiver que repor, né, a chavinha para tirar, né, certinho, e a pulseira também, a pulseira de silicone, a pulseira de silicone preta, muito, 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 é perfeito, né, perfeito, fazia tempo que eu queria adquirir, e tá aqui, ó, ó, o plástico, olha que lindo, eu nem, nem, não, eu vou ter que, acho que eu vou ter que acertar a hora, né, é, ele tá aí, tem a garantia, certinho, depois até precisa, é, o QR Code, quer dizer, né, o QR Code, até depois, preciso de ver com a Rose se tá acionada a garantia ou não, mas é que dá pra, dá pra fazer pelo celular, olha que coisa mais linda, eu vou tirar o, tem um plastiquinho aqui, parece, né, porque tá, ah, tem sim, ó, tem um plastiquinho aqui, ó, ó, olha, que beleza, olha aí, que maravilha, né, só tem que agradecer a Deus primeiro, né, e o pessoal aí, a Rose, o Carlos, que fez isso aqui acontecer também, né, no despacho, né, no correio, e deu tudo certo, o pessoal do correio são pessoas conhecidas minhas, né, minha, e tá aqui o relógio, só tem que agradecer, e eu tenho certeza que se eu for adquirir outro relógio, tanto o Oriente como o Seiko, né, eu vou, a minha preferência vai ser do Carlos, né, relogioaria, tá neguja, então, pessoal, eu só tenho que agradecer, meu nome é Rogério, e eu tô muito satisfeito, viu, muito satisfeito mesmo, só tenho que agradecer, um abraço a todos, tudo de bom. E aí, vocês gostaram do vídeo do Rogério de Jardinópolis, São Paulo? Então, vocês que receberam aí o relógio adquirido aqui da Taniguchi, mandam teus vídeos, que a gente também estará postando, tá, será um prazer por vocês aqui na Taniguchi Relógio, recebendo nossas peças aqui da Taniguchi. Deixa o meu grande abraço aí, Rogério, muito obrigada mesmo! Deixa o meu grande abraço aí, ó, 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 ó ó, ó, ó 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